Ae, 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 equipe Power Song, ae, 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 é o melhor da produção, mané Ae, ae, mas os golzinho voltou de ré, ae, ae, os golzinho voltou de ré Só ataque soviético em cima dos mané, ae, ae, os golzinho voltou de ré, ae, ae Mas os golzinho voltou de ré, só ataque soviético em cima dos mané Se for pra tipos ateitado, me chama, tô envolvido, mete bala nos terceiros, nos amigos dos amigos Pois aqui só homem bomba, no estilo de Bagdá, é um P e dois C, primeiro lugar em todo lugar Os da Blaze tomou na cara, e o Golbola se fudeu, os de Falco se cagaram, a gente rasgou o pneu Bloque doze, mini, use a capistola e o tripé, esse é o amamento, os golzinho voltou de ré, ae, 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 mais os golzinho voltou de ré Ae, ae, os golzinho voltou de ré, só ataque soviético em cima dos mané, ae, ae, os golzinho voltou de ré, ae, ae, mais os golzinho voltou de ré Só ataque soviético em cima dos mané E se tu ainda não viu, calma tu vai escutar, mira laser tá na mira, é caçador de A.D.A Os cara tá de colete, e amado até os dentes, defendei da facção, só foi mochar o paquete Oi a guerra começou, quero ver quem vai ficar, fogueteiro tá na laje pronto pra nos avisar Não adianta subir, assim vários faleceu, pois na mente do ladrão, ante eles do que eu Ae, ae, mais os golzinho voltou de ré, ae, ae, os golzinho voltou de ré, só ataque soviético em cima dos mané Oi ae, ae, os golzinho voltou de ré, ae, ae, mais os golzinho voltou de ré, só ataque soviético em cima dos mané Oi ae, ae, os golzinho voltou de ré, ae, ae, mais os golzinho voltou de ré, o som é neurótico, é o NBI, o que que é? Tá ligado